O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Uma missa para homenagear os padres falecidos. Foi assim que começou a tarde desse oitavo dia da trezena de São Sebastião. Na presença do padroeiro da cidade, Durani recordou os sacerdotes que já foram ao encontro do pai, mas que dedicaram uma vida de trabalho evangelizador. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida. Ele também é um grande intercessor dos sacerdotes, então queremos que todos os sacerdotes que aqui estão sepultados, possam ser lembrados por toda a nossa arquidestade do Rio de Janeiro, e que ele, juntamente com São Sebastião, interceda pelas intenções da nossa igreja particular do Rio de Janeiro. Em seguida, a imagem visitou pela primeira vez a Casa de Idosos Socorrinho. E logo em seguida, o Lar São Luís, que este ano completa 125 anos de fundação. São Sebastião também é exemplo de fé e esperança para a terceira idade. A nossa fé brota no coração desses idosos, com certeza, uma esperança. A esperança de ver realmente nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos momentos, realmente nesta terra, trazer também essa palavra, juntamente com o nosso arcebispo, juntamente com a nossa igreja que tem essa missão. E para encerrar mais esse dia da Trezena, a Dorani chegou aqui, a Capela São Sebastião, na comunidade que também leva o nome do padroeiro da cidade, onde ele celebrou a Santa Missa. E para saber o que acontece na Trezena de São Sebastião, você já sabe. É só acompanhar a Web TV Redentor.